Tiago aqui, você é uma esquentada demais, essa música vai pra você. Mas se tivesse pensado antes de fazer, eu fui inconsequente, travar de sangue quente. Agora eu tô no quarto, todo solitário, pensando se eu, se eu tivesse respirado. Igote C10 Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida, com nós dois pelados, se eu tivesse respirado. Talvez se aquele vai embora, desce meia volta e volta-se pro quarto. Mas eu fui idiota, fui batendo porta, fui falando alto, todo mundo olhando. Eu fazendo estragos, se eu tivesse respirado, me respirado. Te arrependi, não paro de pensar, mas tivesse pensado antes de fazer, Eu fui inconsequente, travar de sangue quente. Agora eu tô no quarto, todo solitário, pensando se eu, se eu tivesse respirado. Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida, com nós dois pelados, se eu tivesse respirado. Talvez se aquele vai embora, desce meia volta e volta-se pro quarto. Mas eu fui idiota, fui batendo porta, fui falando alto, todo mundo olhando. Eu fazendo estragos, se eu tivesse respirado. Eu fazendo estragos, se eu tivesse respirado. Mas eu fui idiota, fui batendo porta, fui falando alto, todo mundo olhando. Eu fazendo estragos, se eu tivesse respirado. Se eu tivesse respirado, nós dois teríamos voltado pra cama. Estava tudo certo. Estava aqui hoje. 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 Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Igote C10, o danadinho dos paredões Todo mundo falou, o que o nosso amor Era pra gente mais, e não era capaz Mais louco ouvi ninguém, que não quer o nosso pé Eu me dediquei, por nós dois lutemos Eu e você encontra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você Na verdade a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Escuta essa canção aqui Eu quero assim, eu tô contigo a mil porcento Tô fechadão, sonadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a cem, eu tô contigo a mil porcento Tô fechada, sonadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Oh mulher Tá cheirando minha roupa pra quem? Oh mulher De novo apareceu De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida Sempre tem hora marcada Me amar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Sou o seu erro vida Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Bora mulher Igote C10 O danadinho dos paredões Sabe por que sua ida Sempre tem hora marcada Me amar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Joga, 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 joga Eu sei que tu queria me esquecer Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia É cai sim, moleque O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complica ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ou boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Igote C10 O danadinho dos paredões Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Tiago Aquino Seja alguém Se acabou já era Tá com saudade de mim Tiago Aquino Volta pro passado Foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido De amar errado Mas te desejo Tudo de bom Ao contrário Se arrepende Se arrepende Me tu matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora Que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser ex disso aí Se acabou nem te conheço Eu já tava em decomposição Maldita hora Que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo eu não mereço Esse gótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Graças a Deus Graças a Deus Eu não sou ex de ninguém Já era Mais um aqui Não viu foto Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada Eu não sou ex de ninguém Em cote c10 Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela Fala com ela agora na minha frente Manda oi Manda um oi aí Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você faz Ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você faz Ou vai me perder E não tem o que fazer Ô musicão, velho Mais um aqui tá no repertório Mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí Ou duas da manhã E eu com alguém em outro quarto Você nem ligou Nem notou nada de errado Eu estou na sua cara Sai perfumado, arrumado e bocinado E perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Nesse som Qual dos dois é mais ocupado Qual dos dois é mais ocupado Igote C10 O danadinho dos paredões Eu estou na sua cara Eu estou na sua cara O danadinho dos paredões Quem é mais ocupado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Nesse som Qual dos dois é mais ocupado Guarde o seu sorriso Só pra mim Eu te dou o universo E meu olhar Se sentir na pele O arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar E corte C10 Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã se medir Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Ô musicão velho O jeito que a gente gosta Guarde o seu sorriso Só pra mim Eu te dou o universo E meu olhar Se sentir na pele O arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã se medir Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã do seu jeito Eu sou fã Eu sou fã sem medida Com você Sou fã da vida Sou fã da vida Me diz que cachaça não faz bem pra quem tá mal Nunca teve dor de amor Às vezes a bebida é o melhor remédio Sofreu, bebeu, passou É a receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça adverte Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo É a receita pra quem tá largado Tá chorando por alguém que não esquece Do ministério da cachaça adverte Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá largado por alguém que não esquece Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Oh, música! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Diz-se adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu disse adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Sucesso, Rafaela Sá Tchau, Guaquera Repetor Tá difícil, eu não te verá Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Eu saio, mas não ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer Sem beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço O danadinho dos paredões E eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer Sem beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando sem querer Se beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Me vem um chiclete Uma dose de black E um cigarro ao bolo Pra ver se consigo ter um diário Onde eu falo com o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto a vida Cruel Eu sei que é Também eu sei que tem amigo Que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Cruel Eu sei que é Também eu sei que tem amigo Que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Tá viciando outra boca como fez comigo Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai encostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Memendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Memendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E gote-se deles O danadinho dos paredões Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai encostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Memendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Quem se vai levar dela Quem se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Memendo esperando a rasteira Quem se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Tiago Aquino Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele que depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mara O nosso amor já tá fazendo mágica Quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mara O nosso amor já tá fazendo mágica Fazendo mágica Fazendo mágica Fazendo mágica Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Tiago Aquino falando de amor Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Como é que foi? Vim ver morando em outro endereço Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir o cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos com espelho E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informando Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Ô mulher! O repertório mais gostoso do Brasil! Vamos lá ver! Como é que foi? Vim ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir o cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos com espelho E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informando Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi? Me lembrar de outro endereço Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orçambor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor E gote C10 Tem mais ele do que eu nesse seu orçambor Daniel Diago Diago Aquino, que honra, meu irmão É beta Participar desse mais um trabalho Obrigado, meu irmão Canta aí, vai! Já derrubo em meia caixa Dessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orçambor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orçambor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orçambor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orçambor Nesse seu orçambor Nesse seu orçambor Nesse seu orçambor Tá demais Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza, quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Não te esquecer Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Só pra me assombrar Porque por mais que eu tenha Você não é minha ainda Se der bombeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Oh, querida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se der bombeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Em cada série eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça, não vou amar pra porra ou porra nenhuma O repertório mais gostoso do Brasil, Thiago Aquilo Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outra Que sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar, já sei o que vai dar O que os olhos vão ver, a saudade inocente Não pode piorar, o estrago recente Se gostar com outro eu fico doente Mas antes de você gostar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro, me bloqueia Mas antes de você gostar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado pra esse desespero, mulher Thiago Aquino Arrebenta, Tati Guel Tá preparado? Tô Eu não Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outro Que a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar, já sei o que vai dar O que os olhos não vêem, a saudade inocente Não pode piorar, o estrago recente Se gostar com outra eu fico doente Mas antes de você gostar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro, me bloqueia Mas antes de você gostar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro, eu não tô preparado Mas antes de você gostar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro, me bloqueia Mas antes de você gostar, que tá em outros bens Que tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro, me bloqueia primeiro Eu não tô preparado pra esse desespero Tá preparado ou não? Desespero não, mas pro estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Desbloqueei Bloqueia, desbloqueia Desbloqueia, desbloqueia Brasileiro Tatiã Me desbloqueia primeiro Desbloqueia Desbloqueia, vi Desbloqueia Não é truque Nem é mágica São as batidas do meu coração Que te acalma Te chamo de mansinho Tento te explicar Mas você não quer ouvir e nem conversa Tento entender você Mas você não me entende Não me ouve Seu egoísmo é tão grande Tento entender você Mas você não me entende Não me ouve Seu egoísmo é tão grande Venha no palácio da grandona Nath Rocha Pra vocês Vem Venha se apaixonar Nath Rocha A grandona Mais um ano que se passa Meu pai Oh, saudade da roça Vamos de uma rola E essa vai pra todos os produtores de farinha da região Aqui lá das carinhões do meu Bahia Lá vem o Tografe Divulgações Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem grá Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem grá Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou um caboclo nato Pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça E bem ali no quintal Onde tinha milharão A gente plantava manhoca Quando chegava no ponto Levantava bem cedinho Pra botar a mão na massa Papai fazia farinha Minha querida Mãezinha Polvilho Pra tapir Léo Bahia Meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimento Que não cerca não Léo Bahia Para os vaqueiros do meu Brasil Pega o boi meu filho Vamos embora comigo assim no fizerão Volume 3 Vaqueiro que é vaqueiro tem que montar a cavalo Chegar na vaquejada e tomar pinga no gagalo Vaqueiro de verdade tem que dançar a raça perto Eu dou cheio de dinheiro pra gastar com as mulheres Vaqueiro que é vaqueiro tem que montar a cavalo Chegar na vaquejada e tomar pinga no gagalo Vaqueiro de verdade tem que dançar a raça perto Eu dou cheio de dinheiro pra gastar com as mulheres Correndo no meio do mato de chapéu e de gibão Montado no cavalo sem ter medo de arranhão Enfrenta o boi de frente sem ter medo da chifrada Tem que ser bom no ar pra lidar com a boiada Correndo no meio do mato de chapéu e de gibão Montado no cavalo sem ter medo de arranhão Enfrenta o boi de frente sem ter medo da chifrada Tem que ser bom no ar pra lidar com a boiada Pesada de Vaqueiro 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 Pesada de Vaqueiro